Salve galera, beleza? Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem. Olha aí mais um vídeo no canal, hoje trazendo aí pra vocês uma super novidade galera. Hoje trazendo pra vocês aqui como ganhar 60 mil GPs aí de graça e ainda tem a chance de tirar dois jogadores bola preta aí galera, também na faixa aí. Então, galera, dica super especial pra vocês. Primeira coisa que eu vou pedir pra vocês, deixem o like galera, deixa o like aí, muita gente assiste o vídeo e não deixa o like. O like ajuda muito na divulgação do vídeo do canal e também compartilhem aí com seus amigos, muitos não sabem dessa dica aí galera. Muitos não sabem como é que faz pra ganhar, vou explicar aqui o passo a passo pra vocês. Então, compartilhem aí com seus amigos aí nos grupos do WhatsApp e do Facebook aí, porque ajuda bastante a gente também, beleza? Se inscrevam também no canal se estiver chegando agora, ativem as notificações pra não perder nenhuma novidade. Estamos com 56 mil inscritos, rumo aos 57 mil, é muito importante a inscrição de vocês. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, clique em seja membro no botão ao lado do botão de se inscrever. Estamos aí com um sorteio do PES 2020 entre os membros aí, hein galera? Então, não perca tempo, seja membro aí, além de outros benefícios aí também para os membros e patrocinadores do canal. Beleza, galera? Vamos lá. Como ganhar esses 60 mil GPs aqui? Tem a ver com a final da PES Liga, galera. O que vocês vão ter que fazer? Ganhar 60 mil GPs e a chance de ganhar um Lenda para o seu time, certo? Vocês vão ter que votar, galera. Vocês vão ter que votar em quem vocês acham que vai ser campeão da PES Liga no Co-op e quem vocês acham que vai ser campeão na categoria 1 contra 1. Como é que vai funcionar? Só de vocês votarem, vocês vão ganhar 30 mil GPs por categoria, independente se acertar ou não. Então, vamos supor que você votou aqui no E-Liga Sui Stars e votou aqui no Felipe Mestre para ser campeão. Beleza? Só aí você já ganhou 60 mil GPs, tá? 60 mil GPs, tá? Para entrar nessa página aqui de votação, eu vou deixar o link na descrição e o link no comentário fixo, beleza? Então é só clicar aí no link que vocês vão chegar nessa página aqui, tá bom? Então vocês vão ter que votar. Só de votar, certo ou errado, ganhou 60 mil GPs. Aí se vocês acertarem, se você acertar quem vai ganhar no Co-op, você ganha um empresário, jogador 85 ou maior de overall, certo? Que inclui um Legend, que inclui você... No meio dos jogadores lá tem Legend, então pode ser que vocês tirem um Legend também. Então se vocês acertarem no Co-op, vocês ganham 85, um empresário, bola preta. E se vocês acertarem no 1 contra 1, vocês ganham um empresário, bola preta. Então se vocês acertarem os dois, dois empresários, bola preta. Então 60 mil GP garantido, independente aí de quem vocês... Se vocês acertarem ou errarem, 60 mil GPs garantido. E 85... Dois empresários aí, bola preta, 85 ou mais de overall aí, caso vocês acertem, beleza? Caso vocês acertem. Então, as opções do Co-op são aqui o Brockway Silence, o Kiss Dash Legs, o Eligasul e o Tiger Sports, que são os dois times brasileiros. O Wani e o Beginners e o Burian e o Hachiburi, beleza? Os tailandeses aí. São essas opções de voto, tá? Aí vocês pensem bem antes de votar. Lógico, eu tô torcendo pro Eligasul Stars e pro Tigers, né? Principalmente pelo Abdala, o cara que eu admiro aí. Mas no Eligasul também tem o Alemão, o cara fera. Então, assim, um dos dois, eu tô torcendo. Mas, na minha cabeça, na minha concepção, os favoritos são o Broken Silence. Então, óbvio que eu vou votar no Broken Silence, até porque eu quero ganhar o empresário bola preta. Vou torcer muito por esses dois na final aqui, mas eu acho que o Broken Silence vai ganhar. A mesma coisa no 1 contra 1. Tem os brasileiros, Felipe Mestre, Henrique, o Gui Fera, aqui embaixo tem o Alemão e o Alisson, tá bom? Então, mas eu acho que o Etorito ainda é favorito. Apesar de eu torcer pro título vir pro Brasil. Mas eu acho que o Etorito... E tem agora também os Maccabilli voltando também, que, mano, esse aqui também é um monstro. Quem viu aí as finais aí 2015, 2016, sabe quem é que é esse cara aqui, né? Mas, apesar de torcer muito pelos BRs, eu acho que o Etorito ainda é favorito, galera. Então, eu vou votar no Etorito porque eu quero ganhar dois empresários bola preta, beleza? Mas vocês votem aí em quem vocês acharem que tem mais condições de ganhar o título ou votem em quem vocês realmente estão torcendo, também que faz parte do jogo. Pelo menos 60 mil GPs aí, com certeza vocês vão ganhar. Pra votar, galera, vocês têm que logar aí no seu Konami ID, Konami ID, beleza? Ó, você pode entrar até... É, do dia 14 de junho, né? A votação vai encerrar no dia 27 de junho, né? Pra o co-op e no dia 28 na categoria 1 contra 1, beleza? Note que essa companhia é apenas pra jogadores de console, então não vale pro mobile, tá? E os prêmios serão distribuídos no dia 11 de julho, então vai cair na caixa de entrada os prêmios dia 11 de julho. Beleza, galera? Beleza? Tranquilo? Então, vamos lá. Tem que entrar aqui na Konami ID. Beleza? Eu já estou logado? Eu acho que eu estou logado. Já estou logado. Beleza. Aí você vai votar aqui, ó. Prever a equipe vencedora na categoria co-op. Eu vou votar no Broken Silence, tá? Mas, lembrando, eu torço pra que os brasileiros ganhem, mas eu acho que o Broken Silence é favorito. Pra quem vai vencer na categoria 1 contra 1? Eu voto no Etorito. Apesar de você estar torcendo pros brasileiros, acho que o Etorito tá melhor preparado. Beleza? Enviar. Tuas previsões foram enviadas. Podes reenviar. Se você... Vamos supor que você votou. Vamos supor que você votou e você se arrependeu do seu voto. Você quer mudar o seu voto. Dá pra você reenviar. Beleza? Tranquilo? Aqui, ó. Você vem aqui em atualizar e muda o seu voto. Beleza? Mas eu vou continuar com esse voto aqui. Vou votar no Broken Silence e no Etorito. Beleza, galera? Então, essa é a dica de hoje. Não esqueçam que vocês têm que logar na Konami ID pra vocês conseguirem aí... É... Entrar e votar. Beleza? Tem que ter um Konami ID aí. Eu acho que nessa altura do campeonato todo mundo tem um Konami ID. Né? Beleza? Votem aí. Pensem bem antes de votar. E... Não se esqueçam de compartilhar essa dica aí que eu tô dando pra vocês aí. Os 60 mil GPs na faixa. Cai na caixa de entrada de vocês dia 11 de julho. E se vocês acertarem, eu vencedor ganha aí mais jogador aí. Bola preta pro time de vocês. Beleza, galera? Então esse é o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o like, galera. Deixa o like se esse vídeo foi útil pra você. Também não esqueçam de se inscrever no canal se estiver chegando agora. E tamo junto, rapaziada. Tamo junto aí. Até o próximo vídeo. Um abraço. Valeu. Falou.